Ó, o bot lane está todo lá embaixo Vou tentar chegar a tempo, não sei se eu faço alguma coisa, mas vou tentar Beleza, deram um exausto nessa mira Olha, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa aqui, hein, rapaziada Nice, beleza É, double kills, fine Já vou lutar Ok Caraca, rapaziada, ele tá correndo muito Nice, double kill Fala aí, pessoal, daqui que é Paulo Lugos Trazendo mais um vídeo pra vocês e, bem, galera, no vídeo de hoje Trazendo mais uma partida de League of Legends E, bem, no vídeo de hoje, rapaziada, eu quero mostrar um pouquinho pra vocês Como tá essa nova pré-temporada de 2021, beleza Do League of Legends Bem, vou tá aqui de Volibir na Jungle Partida ranqueada, beleza E as runas que eu utilizei nesse game vão tá aparecendo ali na tela agora pra vocês Vocês viram, né, acabou rolando ali um Force Blood pro time inimigo, infelizmente Mas jogo que segue Só vamos pegar um Force Blood em cima do EZ, rapaziada E, bem, de começo a gente já tem mudanças na Jungle, rapaziada O que que acontece? Basicamente, quando vocês podem ver aqui, né, o item da Jungle mudou Basicamente, esse item é o de Smite azul, né E tem essa adagazinha aqui, só que vermelha, que é o Smite vermelho, beleza E o que acontece, rapaziada? Pra gente pegar o efeito, né, do Smite azul Que seria aquela lentidão que o Smite azul dá A gente precisa Smitar 5 vezes Só que com esse Smite padrão aqui Esse amarelinho, entendeu? Depois que a gente Smitar 5 vezes na Jungle, né, os monstros A gente consegue o efeito do Smite Sendo ele o vermelho ou o azul, né No caso, eu escolhi esse daqui, vai ser o azul O azul porque lá tem muito escape Né, temos uma Akali, que tem bastante escape Temos uma Lyria, que tem bastante escape Temos essa mira também Então, acho que essa lentidão do Smite azul Vai dar aquela ajuda, beleza? E tem também outra coisa, rapaziada Quando você Smita 5 vezes Esse item aqui some do seu inventário Porém, os status dele Seria tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo Permanecem no campeão, beleza? Então você consegue fazer a Jungle tranquilamente E isso é muito bom porque abre um slot Pra você fazer um item a mais Opa, olha o Cain como veio Então, rapaziada Basicamente, o Jungle também consegue fazer a Buid com Com os 6 itens, né Que tirando o slot da botinha, né Antes você só conseguia fazer 5 Beleza? Então isso é ótimo É ótimo pra Buidar Bem, vamos ver aqui, né Caindo é uma passada por aqui Tá 1 barra 0 já Nem sei em quem ele pegou aqui Ok, ele foi de gank lá no top Acabou morrendo Mas a Lyria garantiu Nossa, a Lyria tá bem low, hein, rapaziada Sei não Eu acho que ela não vai permanecer tão low assim na lane, não Acredito eu Temos uma Kali full avançada Não temos galinhas aqui, infelizmente Olha isso Vou tentar dar uma passada ali no top, rapaziada Vamos ver Vamos ver onde que essa Lyria vai meter o pé Talvez ela tivesse Ward aqui, ó Não sei Ok Eu não sei por onde ela fugiu Provavelmente ela me viu Pra uma Ward aqui ou aqui Não sei, não tenho certeza Enfim Game que segue Vamos pra Vamos pro farm Ih, jogo aqui já tá com 7 kills pro time inimigo Que doideira é essa? Bot lane tá fidando muito, rapaziada Que isso? É uma Samira, né Eu não sei se ela continua roubada Depois dessa Nova configuração da loja Mas enfim Vamos aqui de gank juntamente da Irelia Vamos ver se dá bom Olha no que deu, rapaziada Nossa, olha o dano dessa mira Do meu smite, né Tranquilo, rapaziada Quase lá já É isso E bem Tem outra Outro lance Que eu queria começar com vocês, né Que Como mudou, né Por conta da pré-temporada Que é o seguinte, rapaziada Agora a gente tem que buidar Um item mítico principal E você só pode buidar Um item mítico Não pode buidar Dois itens míticos, beleza? E o restante dos seus itens Vai ser lendários São itens lendários, beleza? Normalmente ali na recomendação Da loja Sempre vem ali recomendação Pra itens de lutador Assassino, né Sempre vem isso Óbvio que você pode buidar Qualquer item da loja Mas assim Realmente os mais indicados São aqueles que estão ali Como recomendação da loja A não ser em games muito específicos, né Por isso que é sempre bom saber O que você tá buidando E o que que o item faz Bem A info de drag lá embaixo, rapaziada Não tem muito o que eu cobrar Aralto não tá vivo Eles só fizeram mesmo Nesse game aqui De item mítico Que eu tava pretendendo fazer Um item de tanque, rapaziada Que seria Deixa eu ver se ele tá aqui Eu acho que é Aquela capa de fogo solar, né Só que tá com um nome diferente Deixa eu botar solar Aqui Esse item aqui, ó A brasa de bum Se vocês lembram, rapaziada O item de tanque da jungle Tinha essa brasa de bum, né Tanto do smite vermelho Quanto do azul Que ajudava bastante Nuclear wave Eu vou Vou experimentar, né Fazer Buid tanque Pro Volibee Até porque a gente tá atrás No game, né Meu time tá atrás Eu só tô com Um farm mais ou menos, né Tá ok até o farm Mas em geral Meu time tá atrás Então eu vou tentar Ser mais utility Esse game, né Não vou procurar Dá muito dano Beleza E bem Buidando Esse Qual o nome mesmo? Égit de fogo solar Buidando esse item Que é um item mítico A gente não pode Buidar mais itens míticos Beleza Só lendários agora Os míticos Ficam aqui, ó Logo no final da loja, ó No caso A força da trindade Também é um item mítico Então a gente não pode Buidar ela junto ao A Brasile Ao égit, né De fogo solar Beleza É isso Game que segue, rapaziada Vou dar passado aqui Pra ver se tem aranguejo É isso Ó, a batilhinha Estartou lá embaixo Vou tentar chegar a tempo Não sei se eu faço Alguma coisa Mas vou tentar Beleza Deram exaust nessa mira Olha, eu acho que eu consigo fazer Uma coisa aqui, hein Rapaziada Nice Beleza É, double kills Fine Já vou lutar Ok Caraca, rapaziada Ele tá correndo muito Nice Double kill Muito bom Ele tava correndo demais Que que é isso? Ele já tá de bota? Ah, tá explicado Eu tô sem bota ainda Inclusive, rapaziada Tem muitos games Que eu esqueci De fazer a bota Simplesmente Porque não tá no mesmo lugar Ali da Que estava normalmente Na loja E eu esqueci Mesmo Meus games De fazer Mas eu vou tentar Lembrar Assim que eu voltar Assim que eu voltar A base Eu já vou comprar Uma bota Pelo menos A básica, né? Ok Eu acho que comprando Esse daqui Ainda dá pra comprar Uma botinha básica Se não me engano Exatamente Uma botinha básica E é isso Pra esse game A gente tem Três ADs, né? Poderia dizer assim Apesar do Nautilum Vai buidar tanque, né? Temos a Samira A Indy AD E temos a Kali E a Liria De AP Então seria Budiflex, né? Que a gente teria Que fazer um tanque flex Com armaduras resistentes Nossa Roubaram o meu Blue Rapaziada E a Irelia Quitou Aí Só alegria, né? Rapaziada Só alegria Só na crescente Aqui o game Não sei se ela Quitou de propósito Não sei o que aconteceu Mas Normalmente foi de propósito, né? Porque a Kali Tá enorme De fato Enfim Kali tá lá embaixo Eu vou startar isso aqui Rapaziada Olha a Irelia Aqui A Irelia A Kali Eu não troco com ela Rapaziada Simplesmente não troco com ela Eu tô zero resistência Mágica por enquanto, né? Tive que dar aquele flash ali Ok, ok Vou de base logo Pra recuperar um pouquinho Vida Não vou conseguir itemizar Muita coisa Comprar só a Pink, né? Como vocês podem ver também A arte dos itens mudou Eu achei que ficou muito bom Ficou muito bom Ficou bem mais bonito agora As artes dos itens Mas assim Minha opinião, né? Pode ter gente que não gostou Ou gostou Não sei Esse game aqui, né? É óbvio que eu queria ganhar, né? Obviamente Mas Se não der, rapaziada Serve aí Pra vocês só darem uma olhada Como a nova temporada tá mesmo Beleza? Pra vocês verem O que vocês devem Ou não devem fazer também Com a minha gameplay, né? E vem onde eu errei E não Não replicam E vem onde eu acertei E replicam Basicamente isso Temos uma Líria Na minha jungle Ela não tava top lane E uma Kali também Olha que legal E elas vão de dive no bot Faz certeza Vou aproveitar essa informação Vou de arauto Olha Tá todo mundo quase ali no bot Nossa, o Kali não morreu Ah, ok O Brown finalizou Ok, ok De fato Eu acho que esse game Vai acabar rápido Por conta De a gente estar em Desvantagem numérica, né? Mas É o que eu falei com vocês, né? Só pra Exemplificar Como que tá A nova pré-temporada De 2021 Beleza? É isso Seguimos aqui de arauto O restante da jungle, rapaz Tá padrão, né? O que mudou mais Foi os itens E a forma como você Buida durante o game, né? Mais itens Isso mesmo Foram adicionados Alguns novos itens E outros foram só remodelados Como vocês viram, né? Mudaram a arte E Basicamente só E alguns Mudaram a arte Mudaram um pouquinho Nos atributos E é isso E outros São totalmente novos Bem Eu tenho que procurar Agora um lugar Pra eu Soltar esse arauto Eles devem estar Drag Provavelmente O time inimigo Exatamente Então drag Vou tentar ir no top Pra dar aquela ajuda Ione Ver se a gente consegue Alguma coisa aqui Mas a Liria Sai saltitante Pra tudo quanto é lado, né? Ok Aí a gente tem Muita lentidão Nice Muito bom Ok E como sempre Rapaziada Maximizando o W De primeira skill Depois Maximizando o Q Beleza? Ah, creio eu Que a gente consiga Levar a primeira torre Por causa do Arauto Que vai ser excelente E já dá aquela ajuda Já Exatamente Primeira torre Nossa Muito bom Assim Ainda tinha game Mas a Irelia Acabou saindo Infelizmente Mas vamos tentar Fazer o que a gente Consegue aqui Mesmo ela não Estando presente Quem sabe A gente não consegue Ganhar aí, né? Vamos ver Ok A Kali tá bem perto Acho melhor Meter o pé Porque ela tem Muita forma De me acompanhar Então Vocês já viram, né? Ok O Eze tá Tá voltando pro game Eu expo É isso, rapaziada Bem Item feito Boata Boata Qual boata eu farei? Knautrius Muito CC Lilian Akali É Vou de passo de mercúrio Não Ah, passo de mercúrio Continua aqui E dá resistência mágica ainda Ok, ok De segundo item, rapaziada Temos conquistador Do outro lado Tô em dúvida Seu ruído Resistência Olha aí A Irelia voltou Resistência mágica Ou não Deixa eu dar uma olhada Uva de colete espinhoso De poste item Pra counterar já Esse conquistador Da rapaziada aí Cortar cura também E olha só A Samira Tá de mata Crackens Eu sei que esse item É pra anti-tank Pra matar tank Então Temos que tomar cuidado aí Com a Samira Ok Tentaram dive Mas não deu muito certo Eu vou tentar chegar aqui Pra completar Pra ajudar o time Vamos ver se dá bom Nessa Vou no Nautinus Direto mesmo E é isso Uh Nice Nautinus Gun A resistência Forte Ok Estamos 4 barras E estamos bem No game Como eu falei Ainda tem game E a Irelia acabou Voltando aí Eu acho que Falei errado Ela não deve ter Quitado por raid Deve ser por Sei lá Fatores externos Internet Não sei Mas enfim Infelizmente Ela vai acabar Ficando muito atrás Da Akali De qualquer forma Enfim Pronto Temos uma Akali Aqui Ué A Akali Prefere morrer Porque Pra elevatório Ou não Eu não sei Vai com ela Estátula Ok Nossa 1000 de gold Excelente Ela preferiu Realmente morrer Pra elevatório Ok Ok A gente pegou 1000 de gold Nessa brincadeira Que é ótimo Pra gente já estar Buidando Acho que eu vou De semblante Mesmo Semblante Padrão Ou talvez Um Aquele outro De resistência Mágica Que eu sempre Esqueço o nome Ih Rapaziada Caí Ih Voltei Tô lagando ainda Ok Nice Acabou que Deu certo Menos mal Acabei caindo No meio Da game play É Enfim Vou acabar Boidando Eu Lembrei Não temos mais O eu Será Deixa eu pesquisar Então Resistência Magica Olha Temos a placa Cargolítica Cimitar Cimitarra Mais Crabiçal Solari Força da Andressa Simblante Bem Como eu não conheço Muito bem Os outros It Rapaziada Eu vou seguir No semblante Padrão Padrão Beleza É isso Ó Já estamos com 2k de vida Tá excelente E Depois desse Semblante Nossa Ainda tem Muitos slots Isso que é bom Depois desse Semblante Eu acho que Eu vou cuidar Uma Hydra Hydra titânica De tanque E Pra fechar Talvez A dança da morte Eu não sei se Ela continua Roubada Mas o que eu sei É que ela não Dá mais Resistência Mágica Então talvez Não seja Um item Tão bom Não sei Opa Temos um nautilus Aqui Na moita Tá bom Pra cima Aqui Rapaziada Pelo menos Essa mira Aqui É Eu vou acabar Morrendo Aqui Nessa brincadeira Hum Ok Acabei morrendo Mesmo Hum Hum Eu ia tentar Smitar Pra pegar Um manto De nimbus E sair Mas não deu Acabou que eles Devem ter pego Bastante gold Em cima de mim Não tenho Certeza O quanto Mas enfim Eu dei a trollada Ali no posicionamento Como vocês viram E cadê meus itens Ah tá Eu quero vender Essa review Aqui há muito tempo Já E não sabia Como Ah sim Rapaziada Óbvio que vocês Vendo o vídeo Aqui Vocês vendo Aqui o vídeo Vai dar Pra ter Uma leve noção Mas o ideal Mesmo É pra quem joga O LOL Pegar E entrar No jogo Mesmo E ver Como que tá Como que tá O jogo Fazer Boos Diferente E é isso Porque agora Tá meio que Na fase De teste Mesmo Tá na hora De reaprender E otimizar Mesmo Isso é Isso é muito legal O P.P.L.Romenonf Gosta Que dá uma cara nova O jogo Dá mais opções Também Nossa Eu também Rapaziada Eu não dou sorte Brotou Quatro Campeões Aqui Olha a Irelia Ok Matou A Samira Aí morreu Em seguida Eu trolei Bastante Nisso Bastante mesmo Eu não tinha Visão Eu sabia Que o Kayn Tava ali Mas eu pensei Que ele tava Solo Aí quando eu vi O Naution Chegando atrás Ele já Aceitei a morte Foi basicamente Isso Enfim Olha aqui Hidra Titânica É item lendário Que bom Que bom Porque aí Eu não preciso Que aí Eu posso fazer Se fosse Mítico Ia dar ruim Ok Rapaziada Segue aqui Na troca Kayn Nossa Eles estão curando Demais Rapaziada Ok 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 O pessoal quer surrender Mas eu acredito Que ainda tem jogo Apesar de eles estarem Com muita vantagem De mapa E kill Eu não sei porquê Mas eu tenho A impressão ali Que as TFs Se a gente organizar Direito A gente consegue Fazer uma TF boa Apesar De toda essa vantagem Que eles acumularam Nossa Mas aí também Eu não posso falar Grandes coisas Porque eu também Bobeei No No posicionamento Anteriormente Então É game que segue Vamos tentar Fazer Alguma coisa Com o que a gente tem Né No caso Agora eu acho que Vai aceitar a pressão Mesmo Porque A gente está realmente Bem na frente Ó o Ione Foi simplesmente Deletado E eles já Querem vir de GG Será? Ah Eu pensei que o Aralto Fosse bater na outra Torre Mas não foi o caso Nice Nice Em cima da Karya Agora Nice Muito bom Muito bom Muito bom Eles deram a estendida Nisso aqui Né Desnecessária Eu vou pingar Pra Ibaron Não sei se o time Vai acompanhar Mas é o que eu pretendo Fazer Ah ele ali De Trindade E o EZ também Bem O Kain ainda está vivo Né É perigoso isso É Pelo visto a rapaziada Não vai querer fazer não Nem dá tempo mais Nem dá tempo mais Não daria na verdade Né Eu meio que emocionei Mesmo Daria tempo não Rapaziada do time Inimigo Ia nascer a tempo Bem Já estamos com Kai 700 Na bolsa Vou voltar a base Começar a buidar Minha Hydra Pegar um pouquinho Mais de vida Também Fazer a Tiamat Acho que ela ainda Tem o ativo dela Não tem? De novo Não tem mais o ativo Da Tiamat Rapaziada Sério Caramba Não reseta mais Auto Ataque Pelo visto Enfim Isso daí é um pouco Ruim Né Pra item É Campeões que abusavam Bem da Tiamat Como a Riven Por exemplo Abusava bastante Do reset De Auto Ataque Nossa Tô com vida Hein rapaziada 2k e 500 Aqui Mas ainda assim Tô tomando dano Enfim Dragzinho Vivo A gente tem Só a kill Em cima Da Naut Mas eu não sei Se isso é o suficiente Mas eu vou Estartar aqui Rapaziada Tem que apostar Aqui porque a gente Tá bem atrás Do game Então né Vamos tentar Ó O Caim vai Hum Vai tentar Não né Roubou É o pior Que ele ganha Muito tempo Ele ganha Muito tempo Com a ultimate Nossa Rapaziada Rapaziada Tá curando demais Não tem o que fazer Eu vou tentar Sair dessa Dessa Líria Mas ela corre muito Ah Tomei ainda Isso É Não tem Não tem O que fazer Não tem como Desgrudar Desse personagem Rapaziada Que isso É muito Movimento Speed A Erelia Aqui na base É o que eu falei Neliz Tem vantagem numérica Acabou que a gente Realmente Estou perdendo Esse game Mas serve aí Como demonstração De como está A nova pré-temporada Para você Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixe o like Compartilhe Para ajudar o canal E é isso Rapaziada Valeu Falou Bom dia Tchau 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 Obrigado.